É, gente, começou a chuva pra valer e a gente ainda tá aqui, ó. Bom, gente, hoje é domingo, ontem chuveu pra caramba, a gente não conseguiu limpar o quintal e a gente foi lá pra Niterói resolver algumas coisas, né? E aí quando a gente chegou, a gente tava tão cansado que a gente foi ver filme, né, amor? É, vamos relaxar. Isso, e o que que a gente fez hoje, né? A gente não é bobo nem nada, tá uma lua dessa, né? Um sol pra cada um. Aí o que que a gente fez? O André tinha limpado ali, né? Ele tinha acertado porque não conseguiu concluir, porque choveu no dia que eu mostrei pra vocês, que foi na sexta-feira. Então ele nivelou tudinho, colocou pedra ali por baixo e a gente pegou aquela grama sintética que a gente tem, que é lá da outra casa, e forrou aqui por cima da pedra. Pra quê? Nós estamos bem também. Exatamente. Pra quê? Pra gente poder curtir esse dia de hoje, né? Um sol bonito. A gente vai fazer também um churrasquinho bem simples, né, amor? Pra gente poder almoçar. Aqui já passa de duas horas da tarde? Duas horas agora da tarde, tá vendo? Duas horas o sol tá ali, tá vendo? Era pra ter entrado mais cedo, só que eu falei assim, ah, com esse sol todo eu não vou entrar na piscina não. Tava tomando isso tudo aqui de sol. Aí eu fui fazer a... adiantar lá o almoço, né? E agora que eu vou entrar, porque aí já tem sol ali do lado de lá e eu consigo ficar ali na sombra. No sol quente eu não consigo, me dá um nervoso. Agora sim a gente vai curtir nosso domingo e a gente mostra pra vocês um pouquinho. Deixa eu mostrar, chegar lá de perto, né? Pra vocês verem. Primeiro a gente colocar aqui um pouquinho mais de longe. A gente vai limpar aqui e arrumar tudo isso aqui só amanhã. Amanhã que a gente vai concretar, porque a gente pediu o material pra chegar sexta-feira e não entregaram, né, amor? E a casa da bomba? Ah, a casa da bomba. Levanta aí um pouquinho pro pessoal ver o que você fez. Ele colocou um tapume ali, né? Pra gente poder pisar ali por cima. Eu só pensou que eu ia botar nivelado pro bolo com o terreno. É claro que não, né? Não. Vai encher d'água. É, ó. Aqui, ó. Tampadinho aqui, ó. Tá tampadinho com o tapume, tá vendo, ó? Aí a gente fez isso pra gente poder curtir, tá? A cabeça tá mais alta pro terreno. Tá mais alta um pouquinho do que o nível ali da que a gente vai fazer a base da piscina, tá? Aí o que que o André tava falando? Que o deck, quando a gente for fazer, que ele vai ficar todo nivelado certinho. E só a casa da bomba que vai ter o nível um pouquinho mais alto do que a plataforma ali da piscina, tá? Não o deck. A gente vai resolver fazer deck por quê? Porque futuramente pode ser que a gente até troque de ideia, querer colocar um piso. Mas o deck agora pra gente pode ser uma melhor solução. Porque a gente mesmo pode aplicar. Não vai precisar de um profissional, né, amor? O Léo não tá aqui disponível pra gente, né? Pra poder ajudar a colocar o piso, né? Pra fazer a obra. O Léo tá trabalhando. Então a gente vai tentar se virar como a gente pode, né? E aí, pode ser que a gente coloque, tente colocar uma pedra, né, amor? Pode ser. Tente colocar um revestimento, pode ser. Mas também a gente tá pensando em colocar o deck que acho que pra gente agora seria mais fácil. Que é mexer com madeira, que é o que o André gosta. E em questão de invernizar, você falou que pra você não tem dificuldade nenhuma, né, amor? Eu não tenho medo de trabalho? É, isso aí. Isso aí, cada um ano eu vou fazer seis meses e se fosse um verniz ruim, né? Aham, sim. Vou botar um verniz top. Ah, vai ficar ótimo. Vai fazer manutenção. Isso. Aí, nosso dia de hoje, então, vai ser esse. A gente tava escutando uma musiquinha, relaxando, cantando aqui com esse dia bonito. Mas aí a gente decidiu mostrar pra vocês o que a gente tá curtindo por aqui. Eu vou emendar esse vídeo aqui no próximo vídeo, né? Que vocês vão ver tudo junto. Só pra vocês verem que a gente curtiu essa parte aqui. Que nem tudo é só trabalho, né, amor? Tem um dia que tem que ter uma diversão, uma relaxada. Ah, a André tá limpando a piscina. Quer que eu mostre pra vocês rapidinho? Como é que tá clarinha? Né? Antes da gente sujá-la. Calça a sandália aqui, ó. Aqui tá esse murunduzinho ainda. Porque, como eu falei, ontem tava chovendo. Não teve como arrumar, organizar, nivelar o quintal nem nada, né? E aqui ficou assim meio que onduladinho porque tem algumas pedras por baixo, né? Então é normal, né? Aqui a André me mostrou que aqui tá com uma madeira. A gente tentou colocar a grama sintética. Tá dobrada. Ela é muito maior do que essa. Essa aqui tá dobrada. Aquela lá tá dobrada. E essa aqui tá dobrada. Essa aqui que a gente botou de forma inteira. E a água, ó. Tá limpinha. Que beleza, né? Agora a gente vai... Não dá pra mergulhar, né? Porque ela é pequenininha. Mas a gente vai ficar se refrescando aqui. Nossa menina refrescante, como eu falei pra vocês, né? A gente vai curtir esse ladinho aqui, ó. Que tá mais sombra. E a gente vai dar um jeito de colocar o copo por aqui. Acho que a gente vai colocar dois tijolinhos, amor. Acho que... Né? Dois tijolinhos ali. Dá pra colocar o copo em cima por enquanto. Ai, gente. Vamos curtir finalmente. Eu vou entrar pela primeira vez na piscina. Não tô acreditando. E a água fica gostando por isso. Exatamente. Vai ficar muito mais claro. O André começou a tratar agora, né? Ontem à noite. Ontem à noite? Passei cós, deixei decantar. Aham. Botei os produtos, deixei decantar. Puxei. Aham. Botei um pouquinho mais de mais cedinho. E agora... Daqui a pouco vai ficar melhor. Exatamente. Hoje é só curtir. Ó. Aí coloquei dois cadeirinhos aqui na sombra, né? Pra gente poder curtir. E agora que vai começar a nossa diversão. Como eu falei pra vocês, vou trocar a roupa, né? Vou colocar um biquíni e vou curtir aqui. Aí essa parte não vou mostrar pra vocês não, que a gente vai ficar à vontade. Aí depois a gente mostra mais alguma coisa no nosso dia, tá? Beijo, até já. Bom, gente, como eu falei pra vocês, a gente ia fazer um churrasquinho, curtir uma piscina até agora. São quase seis horas da tarde, né amor? Muito bom, hein? E não almoçamos. Você acreditava? Tão bom, tão gostoso, tão gostoso que não almoçamos. O André colocou um pãozinho aqui. Olha que delícia esse pão. Hummm... Maravilhoso, o cheiro tá perfeito. A gente com uma fominha, um cansa... É uma sete horas. Vai dar sete horas, né? Quanto horas tem? Seis e...? Trinta e quatro. Seis e trinta e quatro no domingo, né? Então, como a gente acabou de sair da piscina agora nesse exato momento, o André até botou a piscina pra bater e já desligou, né? Então agora a gente vai conseguir curtir um churrasquinho, porque a gente não comeu nada, porque tava tão bom, tão gostoso. A gente tomou uma cervejinha e tá relaxante, né amor? Pô, tudo isso. É, ó, aqui eu não preparei muita coisa não, tem só um coração, né? O pão, aqui tem carne com linguiça, né? Aqui, ó, carne e linguiça, né? Aqui o coração, olha, tô botando um pãozinho aqui agora. Aqui tem frango, tudo assim meio que improvisado, né? E eu fiz arroz, maionese e molha campanha. Tá aqui. Molha campanha, arroz, maionese. Não fiz a farofa, porque eu esqueci, eu não vou fazer agora não, eu vou comer, parar pra comer porque eu tô morrendo de fome, hein? Ó, que delícia, gente, que foi curtir essa piscininha pela primeira vez. Nossa, tô tão relaxada, nossa, tô tão gostoso, tão gostoso. O dia hoje foi incrível, muito bom, relaxante. Tô bem sentindo outra pessoa. Aí a gente, como a gente mostrou pra vocês mais cedo, né? Colocamos ali, serviu como base, né? Pra gente não poder sujar a piscina, né amor? Esse tapetinho sintético, maravilhoso, muito bom. Pra gente se molhar, né? Porque não tem chuveirão, a gente se molhou na mangueira e tá tudo certo. Nossa, delícia, gente. Quero mais dias como esse, simplicidade é uma coisa tão gostosa. Nossa Senhora, tô feliz da vida, mesmo com essa baguncinha aqui, não tô nem aí. O importante foi que a gente conseguiu curtir hoje, esse dia de domingo, que tava incrível. Olha a quantidade de pãozinho gostoso. Servidos? Delícia, ó a crocância. Aí a gente tem que prender aqui, ó, gente. Isso aqui tá solto desde a época que a gente trouxe no caminhão, né? Que era do móvel de Matheus, aqui era a bancada de Matheus. Aí tem que prender essa fita de borda. Mas tá bom também, tá ótimo. Nossa, não acendeu nenhuma luzinha aqui, né? De nada. E tá clarinho. Deixa eu pegar um, que eu não tô aguentando, não. Hum, que delícia. Perfeito, gente, muito bom. Bom, gente, aqui já estamos em outro dia, né? Como vocês viram aí, a gente começou curtindo a piscina, né? E aí depois a gente, mais tarde, foi fazer um churrasquinho. Hoje abriu o sol. E aí a gente começou a mexer por aqui. O André encomendou o material pra que a gente possa fazer a base ali da piscina, né? Mas não chegou o material ainda. A gente encomendou a areia, né amor? Isso. Areia, cimento, né? Essas coisas, mas ainda não entregaram. Enquanto isso, o que o André tá fazendo? Ele tá fazendo aqui a base no nosso chuveiro, né? Vai tentar elaborar aqui. Tentar não. Vai conseguir, se Deus quiser. Vai fazer aqui o chuveiro, né? E a base dali. Ele já vai deixar, mais ou menos, a armação pronta, né? Aí vai colocar o ralo, tá? Vai ter o ralo, tudo certinho, bonitinho. E depois eu vou mostrando essa parte pra vocês. Eu queria fazer outras coisas aqui dentro de casa, enquanto ele faz isso. Porque eu não consigo ficar ajudando ele nessa, né amor? Ah, é. Não dá. E pra gente acertar aqui em nivelar o quintal, primeiro a gente precisa fazer o concreto. Porque a gente vai precisar desse espaço aqui. pra fazer o concreto, pra colocar lá na piscina, né? Ele só deu uma cavadinha ali do lado, porque ele vai embolsar logo aquela partezinha do tijolo, como a gente falou com vocês, né? Que a gente não tinha embolsado, porque na sexta-feira começou a chuva, né? Sábado a gente saiu, tava chovendo também. E domingo abriu um sol. A gente foi curtir, gente, que a gente não tava aguentando, não. A gente merecia, né? Então a gente ficou o dia inteiro ali na cozinha. Ah, na cozinha. Ficou o dia inteiro. Não, o dia inteiro não. Começamos duas horas da tarde. De duas horas da tarde pra lá, a gente foi curtir a piscina. E foi muito gostoso. E aí quando chegar o material, ele vai fazer o concreto aqui. E depois que ele fizer o concreto que botar lá, enquanto vai secando, a gente vai acertando aqui o quintal. Isso ainda não pode ser feito, porque o material não chegou, né amor? E aí depois eu volto pra mostrar mais pra vocês, tá? Enquanto é isso, tá adianto ali, ó. Bota o guarda-sol aí. É, ele foi na rua comprar a tubulação que vai precisar pra fazer o ralo. Ele vai cavar ali direitinho. Já tem toda a saída que o Léo deixou tudo esquematizado, né amor? Deixou tudo certinho e ele só vai adiantar esse passo aí. Aí eu volto pra mostrar mais pra vocês. Uma coisa que vocês perguntam muito, Viviane, cadê sua cristaleira? Gente, ela tá aqui. Ela tá desmontada, como vocês estão vendo, porque eu ainda não tenho certeza do local que eu vou colocar ela. Vocês colocaram pra colocar ali entre a cozinha, né? E o buffet, eu acho que não vai ficar legal. Vai ficar móvel em tamanhos diferentes. Vai ficar uma desorganização na sala pra cozinha, sabe? Então não vai combinar. Vai ficar um monte de degrau assim, móveis em degraus. Sabe como você... Aquele jogo de lata, de mantimento, que é tu insticadinha? Vai ficar mais ou menos desse jeito e eu acho que não vai ficar legal a decoração. Então eu vou pensar onde que eu vou colocar ela. Aí quando ela estiver no lugar, a gente mostra pra vocês, ó. Aqui a gaveta dela, o André já colocou no lugar. Essa parte de baixo também já tá no lugar. Tá tudo certinho, ó. Como vocês estão vendo, né? E outra coisa, falta só a parte do vidro. Essa aqui é o tampo de cima, onde tem iluminação. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É que eu não posso mexer muito. Porque a laca, qualquer coisa que bate, ó. A gente até botou um tapetinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? A parte da iluminação ali. E aí a gente vai montar toda a lateral, na estrutura de trás, a parte da frente, as prateleiras. Os vidros estão todos aí embalados. E a gente não montou ainda, porque eu não tenho certeza do local que a gente vai colocar. Assim que eu ver aonde que eu vou colocar, eu falo pra vocês. Inclusive, ó. Os pratos que ficavam aqui na prateleira, a gente colocou aqui no cantinho, tá? E é isso. Vocês vão vendo o que a gente vai inventar aqui hoje. Que a gente vai conseguir aprontar pra vocês, porque a gente depende de vários materiais que vai chegar e ainda não chegou, tá bom? Então, a minha ideia inicial é sempre foi deixar essa decoração aqui, que eu amei demais. Gente, eu achei que super combinou com o alongamento da cozinha, né? Ficou muito legal. Mas, contrapartida, como eu falei, não tô achando um lugar pra colocar a nossa cristaleira. O que que eu tava pensando? Em trazer toda essa decoração, né? Aqui, pra esse cantinho daqui, né? Junto com o carrinho. Gente, não repara a bagunça, não. Pera aí, deixa eu tirar isso aqui, que não é daqui. Isso aqui é um lixo. É uma caixinha de lixo. Ó, e aí o que que eu tava pensando? Colocar a cristaleira aqui, porque aí protege, né? Do murinho, quem for vir pra cá assim, né? E aí fica mais guardadinha, mais reservada. Não vai ficar no meio do caminho. Ali onde ela tá, eu não quero colocar, porque eu vou mostrar pra vocês por que que eu não quero colocar ela ali. E aí eu tava pensando em colocar, então, a cristaleira aqui, né? Porque saiu da cozinha, já pega uma taça, vem pra mesa, já faz um drink aqui do lado e tudo mais. Mas o que eu tava pensando é colocar isso aqui e trazer, como eu falei, essa opção, né? De decoração um pouco mais pra cá, depois da TV. Mas eu também não sei como é que vai ficar, porque eu ainda não pensei isso na cabeça. Meu pensamento sempre foi isso aqui, né amor? É isso aí. O que é que fala? Pensei isso na cabeça. É, porque eu não tenho como pensar, não tenho como desenhar no computador, gente. Eu já falei que eu não tenho um programa de edição pra isso, né? Inclusive tem uma seguidora que falou, né? Que tem um aplicativo, né? Eu baixei, só que eu não tive tempo de usar. Ah, ele baixou. Opa, tá estourando ali. Ele baixou, mas falou que não teve tempo de usar, né? Pra experimentar. Enfim, eu também não sei mexer ainda, então seria um aprendizado ainda. E voltando pra cá, eu acho que pode ser que fique legal. Eu não queria tirar tudo isso aqui agora, né? Até mesmo porque eu não tenho certeza. Vai que eu tiro tudo, tiro a lâmpada, tiro tudo, coloco a cristaleira. Eu falei assim, eu não gostei não. Eu gostava mais do jeito que tava, né? Então o que a gente tava pensando? De repente montar a cristaleira aqui, né? Porque depois que a gente coloca o vidro, eu não gosto de ficar arrastando ela pra lá e pra cá. E aí eu tô pensando em fazer isso. No máximo que a gente pode fazer, tirar é só esse jardim vertical, né? Chego a lâmpada lá pro cantinho, dou um jeito de amarrar ela mais pra cima. E tiro só o carrinho. Eu experimento aí pra ver como é que vai ficar. Não ficando legal, eu volto que tava pra aí e jogo ela pra cá. Me conta o que vocês acham. Então vocês deram uma ideia. Viviane, coloca a sua cristaleira aí que vai ficar muito bom e vai ficar legal. A decoração vai combinar e tal. E nesse meio tempo todo eu fiquei analisando. Gente, acho que não vai ficar legal. Por quê? A cristaleira, ela vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, tá? Deixa eu tirar um negócio aqui. Pera aqui, passou na frente, ó. Vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. Imagina que vai ficar o degrau, né? Daquele móvel. O degrau da cristaleira. Mais o degrau disso aqui. Vai ficar uma informação de móveis desnecessária aqui na sala. Já que temos também aqui a parte da adega, né? Que é mais baixa do que o móvel. E o móvel ali da sala que é mais baixo. Então tudo vai virar um degrau e vai ficar uma desorganização. Isso eu pensando aqui na minha cabeça. Porque pelo que eu vejo, já acompanho decoração e eu sei que não vai funcionar. Por esse motivo eu não queria colocar ela aqui. Se bem que seria um ótimo espaço pra colocar ela. Mas eu coloco ela aqui e eu tiro o móvel daqui. E eu gosto desse buffet. Ele alonga a sala, né? A cristaleira só vai partir, né? Esse espaço eu não queria. Eu acho que não vai ficar legal não, tá? Então respondendo os seguidores que falaram que ela ia ficar aqui. Eu acho que não vai ficar legal por conta disso, né? Degrau, degrau, degrau. Degrau, degrau. E aí por continuar, né? Então me diz aqui vocês. Se vocês concordam com a minha observação, tá bom? Também não queria deixar ela aqui onde tá. Porque se eu abrir essa porta aqui, ó. Ela passa ali mais ou menos uns 20 centímetros ainda da porta. Como vocês estão vendo ali naquele canto. Se eu deixo ela aqui, ela me atrapalha a visão. Então esse espaço que era pra ficar mais longo, ele vai ficar mais reduzido, né? Então não é isso que eu quero. Eu quero ter esse espaço aqui de abertura, né? No máximo ela ia ficar aparecendo só o vidro aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse... Nessa parte aqui, ó. Ia aparecer o vidro dela com as taças, né? Que é mais ou menos translúcido, né? Como vocês já viram, eu vou deixar... Se eu achar alguma foto dela, eu vou deixar como é que ela fica montada aqui pra vocês verem, tá? Mas é isso. Ainda tô decidindo esse passo aí. Eu tenho que arrumar essa bagunça aqui da cozinha, né? Pra começar a preparar o almoço. Porque tá perto da hora do almoço. E sobrou carne do churrasco. Vou fazer o quê, gente? Arroz carreteiro, como eu sempre faço, né? Então vou dar um jeitão aqui e já volto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha, eu e o André tava pensando, enquanto a gente tá preparando a área gourmet lá, pra que não aconteça nenhum acidente de quebrar o vidro da cristaleira e tudo mais, a gente vai colocar ele nesse espaço aqui, onde vocês deduziram. Mas vai ficar provisoriamente, porque é até bom pra vocês irem olhando e analisando se vai ficar bom ou ruim. Eu também vejo isso com vocês, né? Pra mim, no meu pensamento, ficaria ruim um monte de imóveis em degraus e sendo uma continuação de muitos imóveis no mesmo local. Mas enfim, aí vocês... Com a montagem que a gente vai fazer aqui, vocês vão conseguir analisar se ficou legal ou se não ficou. Mas ela vai ficar provisória, como eu falei, porque ela vai ficar lá na área gourmet, tá? A gente vai botar ela lá e por enquanto ela vai ficar montada aqui, eu já deixo as taças aqui. Até mesmo porque as taças estão nesses armários aqui na parte de cima. Eu já consigo desocupar e colocar outra coisa ali dentro. Então eu vou colocar ela aqui nesse espaço e vou colocar as taças aqui. Aí vocês vão ver como é que vai ficar. Me ajuda a analisar aí se vocês gostaram, se não gostaram. Se ficou realmente demasiado de imóveis, né? Porque eu acho que vai ficar. Mas enfim, por enquanto vai ser a nossa opção pra que não quebre o vidro da cristaleira, tá bom? Pra montar ela, né? Essa base, a estrutura, aqui vai em cinco madeiras, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui no meio e as duas lá da ponta. Então a André precisa descolar, tirar de novo esse tampo, né? A gente trouxe assim pra ficar mais reforçada. Então ele tá no desestrutural o restante. A gente vai tirar aqui e ele vai aprofusar as bases por baixo. Aí vocês vão acompanhar como é que é a montagem dessa cristaleira. Ó, como vocês viram, a gente encaixou, né? As madeiras ali na base e agora a gente encaixou a base nessa base de baixo, né? Que na verdade é a estrutura total, né? É. Da cristaleira. Fica voltando aos 20 centímetros, mais ou menos, pra chegar ali na altura do armário. Ainda vai ter um tampo, né? Vamos ver como é que vai ficar. Agora a gente vai trazer os vidros. Ó, primeiro a gente vai colocar a parte de trás, que é o espelho. Nessa hora, tem que ter muito cuidado, muito carinho pra colocar os vidros. Olha, tá segurando aqui até ele voltar com o outro. Ó, gravamos até aqui, colocamos os espelhos, né? Do fundo, colocamos as laterais em vidro. E eu não sei até onde o celular gravou pra vocês, porque tava gravando com o celular do André. Agora tá com o meu celular, né? Comprar outro celular. Tem que comprar outro, gente. Mas agora vai ter que esperar um pouquinho. E aí a gente fez até aqui. Eu vou ver ainda na hora da edição, até onde que foi, né? Tomara que tenha gravado tudo, né? Não tá carregando? Ele deixou lá, deixou o rapazinho lá tentando reviver. Vai pisar da escada? Agora, agora não. 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 Aí quando a gente for movimentar ela pra outro lugar, o que a gente vai fazer? Vai tirar todas as taças e vai tirar todas as prateleiras. Essa aí a gente consegue transportar ela, de modo bem devagarzinho, né? Bem devagarzinho. Se não... Trim! Se não... Trim! O pessoal ama essa cristaleira. Ah, eu também gosto, gente. Eu amo, mas eu tô falando que vocês amam essa cristaleira. Eu sou apaixonada nessa cristaleira, sou apaixonada nesse buffet e na minha mesa. O dia que eu precisar me desfazer de algum deles, eu vou ficar assim um pouquinho triste, sabe? Porque, assim, na hora, não tem quando você vai numa loja, você bate o olho naquilo e fala assim, não, é isso que eu quero. Então, é isso que eu sempre fiz ter, né? Eu acho ela linda, perfeita. O bom é que, por enquanto, né, enquanto ela fica aqui, tem uma tomadinha ali pra gente poder ligar ela. Isso, já vou deixar ela aqui, né? Como o André é muito cuidadoso, o que eu vou pedir pra ele fazer? A gente pedir ele voltar lá pra trás, que ele tá esperando o material mais pra chegar, vou pedir só pra ele passar um... Um paninho. Um paninho nos vidros, que é sempre ele que faz isso pra mim. Eu sou mais estabanada, né? Só um pouquinho. Um pontão. Agora, vocês vão me dizer o que vocês acham da cristaleira aqui nesse canto, pra quem falou... Assim, vamos supor que de 500 comentários, 300 foi pra colocar a cristaleira ali, não foi? Foi mesmo. Muita gente falou, quase todo mundo, falou pra colocar a cristaleira ali nesse canto. Agora, vocês vão me ajudar a decidir se ficou bom ou se não ficou, tá? Falando, mais uma vez, que não vai ser o lugar dela definitivo. Talvez ela saia daqui. Se ficar tão bom, talvez a gente deixe. E o comentário de vocês foi ótimo, maravilhoso. Mas se ela não ficar boa, depois a gente pensa onde a gente vai colocar ela. Vocês sabem que o espelho, ele é legal na decoração, mas também, tipo assim, dependendo do que você vai refletir, talvez não fique legal, né? Então, aqui, a cristaleira, né, no caso, ficando aqui, ele vai ficar de frente pra essa porta aqui do banheiro, né? Não sei, não sei como é que seria isso, né? Mas, enfim. Quando a gente for colocar um espelho na decoração, a gente tem que pensar muito bem no que vai refletir. Ok, tudo certo. O André verificou ali o telefone, ele conseguiu ligar, falou que salvou tudo que a gente gravou aqui. Então, vocês estão assistindo, mas passou pela prova do fogo, deu tudo certo. Conseguimos enfiar, tipo, todos os moldes nessa casa? É, tem muita coisa pra mudar, né? Tem muita coisa pra mudar, a gente vai adaptar muita coisa ainda. O que não for ficar legal, a gente, infelizmente, vai ter que se desfazer. Não gosto muito de desfazer nada, a não ser pra dar de presente, né? É. Quer pãozinho? Pãozinho com alho, que sobrou do churrasco de ontem. Não tem que fazer churrasco todo dia. Você fala que vai ficar satipando lá. Vai, tá uma delícia, muito bom. Não tem que fazer churrasco, não tem que fazer churrasco, não tem que fazer. Agora vocês entenderam o que eu falei, ó. Olha o degrau, né? Aí a cristaleira. Aí vem o degrau de novo. Aí vai continuando até o do jeito que eu mostrei pra vocês. Não fica legal, né? Olha, gente, não consegui deixar ela ali. Já tá começando a me incomodar. Eu sou dessas, né? Então, eu já vou tirar dali. Prefiro colocar ela num canto que eu não vou olhar toda hora, que é aqui, ó. Eu vou colocar ali do lado da TV. Não, também não vai ficar lá pra sempre, né? Mas prefiro deixar ali naquele canto ali do que deixar na passagem onde fica olhando toda hora, né? Eu vou deixar ela ali naquele canto com a montadinha certinha, tá? E a gente vai puxar o móvel pra cá. Até mesmo porque a gente ainda vai centralizar a TV, né, amor? Prefiro do que ali. Já me incomodou. Nossa! Tampou a bancada, a bancada bonita. É, uma bancada bonita dessa. Nossa, não. E o dia que eu não tiver jeito, infelizmente, tem coisas que a gente... É, exatamente. Não se apegar. Eu gosto, gosto. Mas se não dá, tudo bem. A gente passa pra frente, pra outra pessoa. Mas, enfim, enquanto eu conseguir ficar com ela aqui, eu vou ficar, tá? Deixa eu falar pra vocês. Decidimos não colocar aqui do lado da TV também, porque não gostei. Não tem jeito. Eu coloco o negócio nem cabelo nem mostrando pra vocês, porque realmente, definitivamente, eu não gostei. Eu não gostei dela aqui. Não tem nada a ver ela ficar aqui do lado da TV. Não tem nada a ver ela ficar aqui, ó, do lado da cozinha, né? Porque, pra mim, as coisas tem que ornar, tem que combinar, gente. Pelo amor de Deus. Senão, eu fico agoniada. A gente até colocou o espelho que tava ali, ó, do lado da TV, né, amor? Escondido atrás da cortina pra cá, pra gente poder levar... Tô vendendo. Quem quer comprar? Ó, gente, sério. Tem muitas coisas que a gente deu, né, amor? Mas outras coisas, tipo assim, que não é viável a gente se desfazer só por se desfazer. Se tiver que desfazer de algumas coisas agora, assim, eu prefiro vender do que, tipo, ficar com aquele sentimento, ai, meu Deus, esqueci meu negócio. Então, eu pego o dinheiro e invisto em outra coisa, né? Vocês concordam comigo? Então, o que que eu vou fazer? Ah, o que que eu vou fazer, não. O que que a gente fez, né? A gente colocou ela lá fora. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou chegar lá perto. Então, ela não vai ficar aqui. Não vai ficar aqui também. E se tiver que não ficar lá, aí vocês me dão ideia. Porque aí, talvez, eu vou vender ela, tá? Eu prefiro ficar sem do que não combinar com nada. Ó, pra vocês verem onde que ela tá. Ela tá... A gente não tirou nem as coisas dali, ó. A... O jardim vertical e nem a iluminação. Porque a gente só colocou aqui pra ver como é que vai... Como é que ficaria. Eu tirei a planta que tava aqui em cima e coloquei aqui. Tirando os spots, né? O pendente. Tirando os três pendentes. Mais o jardim vertical de trás. O que que vocês acham? Se ficaria legal ou não, né? Aí, eu vou colocar a prateleira aqui. Vou colocar as coisas, né? Eu vou deixar ela pronta. Se eu decidir de vender, eu vou vender. Eu vou anunciar ela lá no LX. Porque... Ai, tô com uma dor no coração de ter que fazer isso, gente. Mas, infelizmente, tem coisas que a gente tem que optar, né? Nada na nossa vida é pra sempre, ó. Tem coisas que são de passagem, né? Olha, nesse ângulo aqui, pra vocês verem, né? Ó, vê se eu tirando aquele pendente ali e o jardim vertical, se fica bom. O que que vocês acham? Né? Eu não sei. Tô muito na dúvida ainda. Eu sou muito de... Prefiro não ter do que ficar bagunçado, sabe? Eu sou muito dessas. Tá fazendo desencontro também com a altura do armário. Uma coisa que me incomoda, pra gente que tem toque, né? Isso incomoda muito, né? Então, como eu não quero desmontar ela agora, porque eu tô com medo de quebrar, né? É. Talvez eu vou deixar ela montadinha, mas eu vou vender, tá? Então, vai ser isso. Vou com muita dor no coração, mas eu prefiro não ter do que ter a casa bagunçada, pra dizer que eu tenho muita coisa, tenho muitos imóveis e não vai ficar legal, né? O que que vocês acham, gente? Debate comigo, fala aqui comigo, me conta aqui nos comentários o que que vocês estão achando. Vocês preferem que ela fique nesse canto e eu não venda? Não disfarça desse sonho que é um bem material, mas é um sonho, né? Que eu tive de ter, já tive, já foi realizado. É que nem a gente saiu do apartamento, né, amor? Já realizamos. O que vocês acham? Eu fico com ela, mantenho ela em qualquer lugar aqui, mesmo que seja aqui fora? Tipo, não é do meu agrado, mas fica com ela um tempo? Tipo, ah, não, desfaz logo, Viviane, é passagem, já acabou, já usou, já... Ela tá novinha... Gente, ela tá nova, tá zero, 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 não tem um ranhão. Essa é espelhada, ela tem iluminação. Não, sério, eu prefiro vender, eu prefiro vender muita coisa do que ter muita coisa dentro de casa e não saber onde que vai enfiar, fica que nem uma marinha maluca tentando arrumar posição pra tudo. Eu não gosto disso. Pra mim, o negócio tem que ficar localizado ali, arrumadinho, clean, zen, né, amor? Se quiser comprar, vou deixar o Pix. Esse André não presta. Já deixou o meu dinheiro guardado, ó. Pronto, é seu. Chama no direct. É, pra ela não ficar aqui nesse canto, pra eu não tirar a decoração, porque eu não vou desfazer da decoração que eu vou ter ali, achei que ficou muito linda. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui nesse cantinho aqui, ó. Tá? Vou deixar ela aqui. Vou deixar? Vou deixar. Eu vou. Eu não vou... Cara, as coisas me incomodam, não tem jeito. Eu não vou tirar esse jardim vertical daí de trás. Mentira, é só puxar. Não, você parafusou. É brincadeira. O que que vocês acham, gente? Não é melhor voltar com o barzinho? Não tava bonito, amor, o barzinho aqui? Tá muito mais bonito o barzinho aqui desse lado. Pô, tem que pegar com mais fácil aqui, rapidinho. Esse André não presta. Pra ela não ficar pegando poeira... Eu não queria colocar ela aqui, porque eu tô com medo dela quebrar. Falando sério. Eu e o André falamos que vamos tirar aquelas tubulações, que esse negócio tudo tem ali, pra nada bater pro lado de cá e não quebrar ela. Mas enquanto ela tá por aqui, nesse canto aqui, eu vou tentar manter o lado de lá, pelo menos forrado, pra proteger do sol, né? Enfim. É o jeito que a gente tem de lidar com as coisas. Eu acho que não pega som, não. Não, não pega. Mas só o mormaçozinho já amarela os móveis e a gente não gosta disso. É o jeito da gente lidar com as coisas, infelizmente. Tem coisas que a gente tem que trocar. Né, amor? Tem que optar por um ou por outro. Eu prefiro ter menos coisas nessa casa. Eu prefiro viver muito melhor, né? Aí ele fazendo o coraçãozinho no espelho. Eu prefiro viver muito melhor com menos do que com mais em vez de sufocada. Essa é a opinião nossa, é. Eu sempre tive... Não, assim, depois... Depois que eu me peguei por decoração, eu sempre tenho muita, muita, muita coisa. E eu quero ter menos coisas dessa vez. Quero viver melhor, mas... Aqui é um pouquinho menor do que onde a gente morava. Exatamente. O apartamento era grande, a outra casa era grande. Aqui é um pouquinho menor, mas... Engraçado que pela primeira vez na vida, eu não consegui encaixar alguma coisa numa decoração minha. Pela primeira vez, gente. Eu não consegui. Sério. Tipo assim, eu não me vi usando essa cristaleira. Por isso que foi a última peça que eu demorei de montar. Eu não me vi usando essa cristaleira. E quando eu montei ela agora, porque vocês estão perguntando muito, cadê a cristaleira? Cadê a cristaleira? Montamos ela. E não tô vendo ela no meio da minha decoração. Não consigo encaixar ela por aqui. Não tem jeito. E a gente não quer... A gente quer dar um tempo de obra, porque a gente tá muito estressado com obra, né amor? A gente quer fazer transformação, decoração. A gente desfaça você mesmo, que o André ama fazer, mas depender de outro profissional, assim, por enquanto, pra fazer obra. A gente não quer se desgastar mais desse jeito, né? Até mesmo, porque Léo tá trabalhando, não vai poder ajudar a gente. E pra botar uma outra pessoa aqui, a gente prefere a gente mesmo fazer algumas coisas. É, com certeza. Tá? E aí, esse negócio de obra sufocou muito a gente. A gente ficou muito angustiado. Eu engordei pra caramba. Fiquei nervosa. Mas é isso. Então, o que a gente puder fazer nós mesmo... Não, você emagreceu. O pessoal falou que você ficou... Mais esverda. Não, você ficou... Como é que se fala? O pessoal falou? Ficou mais mágoa, mais abatido. Abatido, é. O pessoal falou. Cortou o cabelo, olha lá. Que bonitinho, cortou o cabelo. Ó, tá lindo. Eu mesmo cortei. É, ele mesmo passou a máquina. Ih, tô com o caminho de rato aqui. Tá? Mentira. Então, é isso. Fala aqui nos comentários o que vocês acharam. Pela primeira vez na vida. Ó, debaixo da escada não dá. Não dá. Ela é alta. Gente, pelo amor de Deus, nem inventa de voltar ali, porque ela não cabe lá. Não, não cabe. Então, pela primeira vez na vida, algo não deu certo e a gente mostrou pra vocês, né? É. Infelizmente. Quando não tivesse esse banheiro ali, a gente abria a parede ali. É. E aí o pessoal fala. Ah, por que você não recorre? Quebra tudo. Gente, pelo amor de Deus. Não inventa mais obra, não. É verdade. Vamos viver, pelo amor de Deus. A gente vê. A gente vê. Beijinho. Até já. Ó, as taças estão aqui, né? Aqui também tem algumas. Nessa parte, vou colocar mais um ângulo maior pra vocês. Aqui tem uma baguncinha também, mas também tem taça aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui são um saquinho de sacolé que eu coloquei aqui. Era pra botar dentro do pote, mas ainda não coloquei. Aí eu vou tirar essas taças daqui, essas primeiras, e coloco pra lá. Aqui também, ó. Ó, aqui também tá cheio de taças e louças. Eu vou desocupar as que eu quero colocar pra lá.